Foi encontrada pelo pai a criança de um ano que desapareceu em um cafezal em Campestre, no sul do estado. A nossa equipe esteve na casa da família, que agora está aliviada. Depois de mais de 14 horas desaparecida, enfim, a garotinha Evelyn, de apenas um ano e oito meses, foi encontrada pelo pai. Evelyn estava deitada em uma moita em meio a espinhos. Ela foi encontrada por volta das nove da noite, ao ouvir os gritos do pai. Então eu falei, o Evelyn, aí ela, oi papai, aí foi na hora que apareceu. Eles estavam a aproximadamente dois quilômetros de distância nesse momento. E para ela ter parado lá, é muito complicado também, para ela ter descido para lá, porque o lugar que nós estávamos é muito longe. O Robério estava desse jeito, bem aqui nesse ponto da lavoura, apanhando café. E a Evelyn, quietinha, só vendo o pai trabalhar debaixo da saia do café, como é conhecido. Daí ela virou para o pai e começou a falar que tinha visto um au-au, um cachorro. Em seguida ela falou que viu o vovô. Só que o Robério, como está apanhando café, ele ligou aquela mãozinha, aquela máquina utilizada para apanha. E com o barulho, ele não percebeu que a criança saiu desse ponto e começou a andar. Escuto uns povos gritando, encontrou. Aí quando eu escutei aquilo, nossa senhora. Eu abri a janela, joelhei meus pés no chão e pedi a Deus, obrigado, meu Deus, por ter encontrado minha filha. Graças a Deus. Ai, que final feliz. Evelyn Sapeque, hein? Vai dar trabalho. Obrigada.